O quociente eleitoral é uma regra estabelecida na legislação eleitoral para definição dos eleitos nas eleições proporcionais, que são os casos de eleições para os deputados federais, deputados estaduais e para os vereadores, através de uma conta relativamente simples, ou seja, divide-se o número dos votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Num cálculo arredondado e fácil de ser entendido, vamos imaginar que uma eleição tenha 100 votos válidos para 10 cadeiras na Câmara dos Vereadores. O quociente eleitoral seria então 10. 100 votos válidos divididos por 10 cadeiras seriam 10. O que isso significa? Que um partido ou coligação, para ter direito a indicar um vereador ou eleger um vereador, ele tem que ter no mínimo 10 votos, que é esse quociente eleitoral.